Bem, nós vamos prosseguir então aí o nosso evento e a ideia desse segundo bloco foi justamente usando aí a terminologia dos escritórios, fazer um kick-off nesse tema, ou seja, começar a chutar bola no sentido de entender o que os escritórios vêm ou não vêm fazendo ou vêm fazendo, porque eu diria, a grande maioria infelizmente não tem políticas já institucionalizadas com relação à raça. Acho que a grande maioria dos escritórios já tem gênero, já tem a comunidade LGBT, alguns têm também já iniciativas nesse sentido, como incluir o direito do César ou outras iniciativas. Então aqui a ideia é um pouco trocar essas experiências e a partir daí, eventualmente, a gente incrementá-las nos demais escritórios. Eu só queria fazer uma introdução importante, que é o que nos levou aqui a GV a decidir e tratar desse tema da diversidade. Depois que nós fizemos aquele evento da comunidade LGBT, que alguns de vocês estiveram aqui, e também alguns episódios da própria GV, houve essa necessidade da GV incrementar toda uma política de diversidade, com a criação do Comitê de Diversidade, trazendo também o Tiago, o Tiago é um professor recém-contratado aqui da GV, que vai tratar de tema da diversidade e outros temas como políticas públicas etc. Então, assim, uma clara identidade com relação ao assunto. Com relação à raça, eu acho que todos nós sabemos como vai ser muito mais difícil esse tema. Por exemplo, eu vou só tentar aqui jogar alguns temas para o debate, que foi a ideia como moderador. Então nós temos toda uma questão relacionada à capacitação da comunidade negra, que de uma certa forma é isso que o César vem trabalhando inicialmente. Então, identificar uma população que não está totalmente formada ou aparentemente formada para ingressar em um determinado grupo de escritórios que entendem que a formação tem que ser mais eventualmente qualificada. Esse é um tema. Um outro tema é, na verdade, uma população que já existe. Como disse o Daniel, nessa pesquisa da FEBRABAN, nós temos uma população de negros que não precisa dessa capacitação, ela já existe na área jurídica. Só que aí o que a gente tem que perceber é o seguinte, será que no recrutamento, quando eu faço recrutamento por intermédio de um viés inconsciente, que é um termo que eu aprendi recentemente, será que nós não estamos no recrutamento aquele grupo já bem formado, que não precisa de capacitação? Exemplo, o aluno da GV faz um vestibular de inglês muito sério. Então, quando ele entra aqui, ele já sabe inglês. Talvez o aluno da São Francisco, até pelo vestibular, ele não precisa de capacitação para a formação. Alunos da PUC, alunos do Mackenzie, e aí quando a gente começa realmente a ir em outras faculdades, é que a gente começa a ter um problema de formação. Então, assim, tem claramente, talvez até uma política afirmativa para aqueles que, por questões sociais, etc., não tem formação. É um tipo de temática que a gente tem que abordar. A outra temática, que não tem a ver com competência técnica, mas com competência comportamental, é se no recrutamento daquelas pessoas bem formadas, nós não temos esse viés inconsciente de achar que esse negro, ele, eventualmente, numa disputa de vaga com o branco, se num viés inconsciente, nos recrutamentos, nós não fazemos algum tipo de diferenciação. porque nós temos incutidas essas ideias de racismo na nossa cabeça. Os exemplos, o exemplo que o Daniel colocou. Menor é o negro, criança é o loirinho. Será que, quando eu vou recrutar, eu não vou preferir contratar alguém de olhos azuis e branco ao invés de um negro que não é o meu biotipo? Essa é uma outra questão muito importante que a gente tem que começar a discutir. E a outra questão também, que seria realmente buscar na população formada, não mais uma questão de capacitação, mas uma questão de um viés inconsciente no recrutamento. Se isso ocorre ou não ocorre. E depois, práticas que eu acho que a gente pode discutir relacionadas, efetivamente, à mensuração. Quando você começa um projeto, o Paulo depois até queria que ele falasse um pouquinho mais, porque o César, aparentemente, já fez um censo inicial, que ainda não tem essa revelação. Mas, assim, é muito importante que a gente faça a mensuração, porque senão fica um discurso sem objetivo. Então, quando a gente fala do censo, que, com certeza, nos nossos escritórios, a grande maioria vai estranhar, vai achar que aquilo é um tema delicadíssimo. Será que isso não seria o início para a gente começar uma ideia de mensurar isso e não simplesmente ficar só em um discurso? Então, acho que esses três temas podem ser discutidos. E o quarto, que eu gostaria de jogar a discussão também, que eu acho que tem a ver com o segundo do viés inconsciente, e aqui, por favor, o termo que eu vou usar, já falei algumas vezes para alguns, confundiram, é um glossário. Então, hoje, numa reunião no meu escritório, onde tem sócias e sócios, se algum sócio, homem, chegar e falar o seguinte, isso aqui é coisa de mulher, ele vai ser repreendido na hora. A partir do M-Friendly, se hoje, numa roda de advogados, alguém falar viadinho, ele vai ser repreendido na hora. Agora, se ele chegar e falar o seguinte, vou denegrir a imagem dessa pessoa, se ele falar, segunda-feira é dia de branco, se ele falar lista negra, nuvem negra, talvez ele não seja repreendido, porque não existe nenhum negro participando das reuniões. Ele nem percebe o que está falando, porque é uma coisa inconsciente. Ou seja, quando nós discutimos aqui o M-Friendly, por exemplo, o LGBT, nós discutimos, então, não falar orientação, é opção sexual, mas orientação sexual, em vez de homossexualismo, homossexualidade. Aprendi isso com o Rafael aqui presente. Então, será que também nos nossos discursos, de uma forma involuntária, nós não trazemos esses conceitos racistas para dentro das entidades? Eu acho que sim. E talvez faça por quê? E por que a gente não é repreendido? Porque nós não temos uma comunidade negra que trabalhe conosco. Então, quando você fala, amanhã é dia de branco, parece que é uma coisa normal, é um ditado popular. Quando, na verdade, isso não deveria ser permitido de falar, porque é um termo, eventualmente, que denota essa coisa involuntária, esse viés inconsciente. Então, eu trouxe quatro assuntos só como um início de debate, só uma provocação. Não quer dizer que eu esteja certo, também pode ser que eu esteja errado. É simplesmente uma ideia de discussão com temas atinentes à comunidade negra, principalmente nos escritórios. E, por fim, eu só queria falar uma coisa que eu aprendi também recentemente com o Frei Davi. O Frei Davi é uma pessoa que atua muito pela Educafra. Educafra é uma entidade que faz todo um trabalho de colocação de negros em academia, em faculdades, etc. Inclusive, a AGV, a administração pública, deu duas bolsas recentes para dois negros, um camaronês, refugiados, e um angolês. E, também, na faculdade de Direito, nós temos várias práticas. Só um detalhe, que o Tiago pediu para ele falar, ele esqueceu. A AGV já mudou o seu vestibular. A AGV, agora, no inglês, a pessoa pode responder em português. porque antes tinha que responder em inglês. Isso inviabilizava várias pessoas de menor, enfim, de escolas públicas ou de minorias de conseguirem galgar o vestibular da AGV. A AGV mudou, o Oscar talvez vá falar isso no final. E hoje ela pode responder em português. O que isso fez? Uma população de renda baixa e, eventualmente, de formação não tão clara e de minorias pudesse, eventualmente, subir dentro do vestibular da AGV. Claro que isso é uma política quase que afirmativa que foi feita pela AGV. Mas esse Frei Davi, da Educar, falou uma frase que realmente eu guardei. Ele falou assim, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome de igualdade tem pressa. Então, eu acho que a ideia é que a gente comece a dizer o seguinte, olha, nós estamos com fome de igualdade. E as práticas têm que ser mais arrojadas, elas têm que ser mais firmes. senão a gente vai levar 80 anos, como disse a Sheila, para atingir um grau de, talvez, de equiparação. Então, assim, sendo bem provocativo, porque esse é o objetivo, da gente discutir numa mesa de escritórios que só tem brancos, quase. Ou seja, a gente não tem uma população negra evidente na nossa comunidade. Por isso que eu acho que a discussão é importante. Música Música Legenda Adriana Zanotto